Música Foi instalada nesta terça-feira a comissão especial para acompanhar os desdobramentos da tragédia em Petrópolis que será presidida pelo deputado Rodrigo Amorim É a contribuição do parlamento fluminense, não só com o que fizemos imediatamente de aportar recursos do nosso fundo fruto da economia, da austeridade da presidência da casa, mas uma contribuição do parlamento de acompanhar tudo o que está sendo feito as medidas tomadas, o que está sendo feito para o empresário, as ações do governo do estado o governador Cláudio Castro esteve ali no primeiro momento também, ficou por alguns dias a gente poder ajudar de alguma forma nessa interlocução do poder público municipal com o estadual e que fique um legado Esse relatório certamente vai permitir com que Petrópolis não sofra mais ou minimize todos os danos que está sofrendo hoje um legado de integração de forças do poder executivo com o poder legislativo e principalmente o olhar atento e austero dessa casa para o correto emprego do dinheiro público para que possamos atenuar tudo o que se perdeu e também que a gente possa reerguer a cidade de Petrópolis Foram eleitos relator o deputado Marcos Vinícius e a vice-presidente a deputada Mônica Francisco que destacou a importância de ações preventivas para evitar novas tragédias A gente precisa entender quais foram os fenômenos que concorreram para a sobreposição de tragédias Isso está no manejo das áreas de proteção ambiental, das habitações que estão em locais de risco Quais são os próximos passos no sentido de realocar essas famílias que estão com moradia em área de risco ainda Que estão numa iminência, por exemplo, de sofrer tragédia como outras que já desabaram na tragédia de um mês atrás e dessa última Então a questão da prevenção é fundamental Música Música